Eu, particularmente, as vezes que vejo esse profissional trabalhando, seja na televisão, as vezes acompanhando alguma matéria jornalística, dá vontade de abraçar esse profissional. São verdadeiros heróis, são homens que nasceram predestinados a lutar por mim, por você e por todos aqueles que num momento difícil, de risco de vida ou de iminência de risco de morte, precisa da ajuda, eles estão ali, seja sol, chuva, fogo, em qualquer situação, estão prontos para atuar. Estou falando dessa gloriosa corporação, os profissionais do Corpo de Bombeiros. O verdadeiro salva-vidas, os nossos salva-vidas, os protetores de todos nós, a cada minuto de nossa vida. Que leva conforto às famílias quando é necessário e que muitas vezes, sua história, a dedicação desses homens e o compromisso com a população é de nos ficar sempre devendo a gratidão a esses profissionais. Em Guarulhos nós temos o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, que foi implantado em 23 de março de 1963, portanto, há 50 anos atrás. Nesta época, em Guarulhos, o grupamento contava com 20 homens, 3 viaturas, sendo um carro auto-salvamento, um auto-bomba e um carro auto-tanque, ou seja, aquele carro que vai buscar água para alimentar o auto-bomba, que é o carro que atua diretamente ao incêndio. De lá para cá, muita coisa mudou, graças a Deus e para o nosso próprio bem. Hoje, esse grupamento conta com 300 bombeiros e responsáveis pelo atendimento de 7 cidades na região metropolitana. Guarulhos, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mariporã, Arujá e Santa Isabel. Hoje o programa tem a honra de receber o representante desse grupamento para contar um pouco da importância desses homens, desses profissionais para a nossa cidade e da história do Corpo de Bombeiros. Nós estamos recebendo aqui o Tenente Messias, a que agradeço a sua participação aqui, Tenente. Eu que agradeço o convite, boa noite a todos. Tenente, antes de falar sobre o grupamento, eu gostaria de saber o que te levou a escolher essa profissão de bombeiro, que, como eu disse aqui, vocês têm um trabalho que realmente nos deixa felizes, de ver vocês verdadeiramente lutando para salvar vidas, para preservar vidas e colocando a vida de vocês em risco, muitas vezes, para salvar a vida de nossos familiares e de amigos. Eu gostaria de ver como foi o seu início, por que você se tornou um membro da população do Corpo de Bombeiros. Desde criança eu sempre gostei de ajudar as pessoas. Meu pai foi policial militar, então eu entrei na polícia militar, os primeiros anos da minha carreira eu trabalhei como policial e durante o desenvolver da minha carreira a gente teve um contato mais próximo com a atividade de bombeiro. Em atendimento de ocorrências, que a gente ia apoiar as viaturas de bombeiro e despertou um interesse maior, a gente vê que tem uma capacidade também de contribuir desse lado, salvando vidas. O Corpo de Bombeiros faz bem como a Polícia Militar também faz. Bom, muita gente fala assim, ah, eu quero ser, eu quero trabalhar no Corpo de Bombeiros, eu quero ser... Não tem como você entrar diretamente no Corpo de Bombeiros, você passa antes, necessariamente, você tem que ser um policial militar. Começa dessa maneira ou você pode entrar diretamente no Corpo de Bombeiros? Como é que é esse processo? Não necessariamente, para você virar um militar, você pode entrar como soldado ou como oficial. Se você optar para entrar como oficial, você vai fazer 4 anos de formação na Academia Polícia Militar do Barro Branco. Após essa formação, você tem que prestar um concurso interno, fazer mais um ano de curso para poder trabalhar no Bombeiro. Se você optar para entrar como soldado, você pode prestar o concurso diretamente. Você vai começar a sua carreira já no Corpo de Bombeiros. Diretamente no Corpo de Bombeiros. Exatamente.